A nossa maneira de ser é de trabalho, é de maneira muito discreta, gerando emprego, gerando empresas, sem auto promoção. Eu preciso aqui fazer registros de empresários da construção civil, que são pessoas importantes para o contexto social da cidade de Alagoa Grande. E é necessário que se prestigiem, que se divulguem, porque você sabe, Sato, você tem que estar à frente dessa raiva, você sabe a dificuldade até da publicidade comercial, porque o empresariado está muito sacrificado. Ele poderia até mais investir em publicidade, mas ele está muito sacrificado, ele fica dependendo dos recursos já existentes, e nós sabemos que está muito difícil as coisas, e é necessário no incremento do comércio e da indústria, é dinheiro novo que vem para o município, por consequência, ele passa a gerar mais riqueza no município. Manda um abraço para o Flávio, Flávio que é essa pessoa maravilhosa, que tem uma empresa de construção civil, que eu tenho muito carinho por ele. vai dar um Luiz na farmácia de São Luiz Moda Gril, ou seja, também produtos de material de construção. A impacto, a impacto que sente é que é também um comerciante, que merece louvor, porque não é fácil ser empresário nesse país com essa carga tributária que nós temos. A Marlene Nascimento, a Milena Modas, nós sabemos quanto é importante a moda, o autoestima das pessoas, e é isso, e é isso que nós trabalhamos, a autoestima das pessoas. O Laércio Sobral, o supercar triunfo, que nos atenta tão bem, tão bem, que tenho que agradecer a você, empresário. O Orlando Lins, que abastece os carros, que muitas das vezes participa da dificuldade, quer ser um funcionário, quer ser um empresariado, que muitas das vezes, naquele momento, não tem liquidez, mas ele passa a ser parte integrante daquele problema. Ele tem uma função social muito maior. Ele não é apenas vencedor do combustível. Então, é uma sociedade que ela tem que interagir. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, em Alagoa Grande. Interagir, estar juntos, estar unidos. Isso é o que é importante, e fazer circular riquezas no município. Esse é o nosso grande compromisso. Pois, no Odestão, Alex, quero mandar um abraço para você. Alex, esse abenegado, esse empresário que acredita em Alagoa Grande, que tem o campo de futebol também. Ou seja, é uma pessoa que acredita. Porque amar, sabe? Amar é acreditar. Amar é investir. Não adianta a gente falar em amor quando a gente compra em outros lugares. Não é verdade? Quando a gente vai investir em outros municípios. Eu amo. E amar da boca para fora, a gente tem que amar e dar o testemunho do que nós estamos fazendo. Acreditando. Então, Alex, é um testemunho disso. O Edir Reis Salles, Armazém Central, Central da Madeira. Meus respeitos, eu tenho muito respeito com você, querido. João Nunes, e a Michele Nunes, material de construção, que nos serve, que nos apende, que é uma pessoa tão bacana, tão abenegada, e que acredita em dias melhores. Porque Alagoa Grande, já diz o nome, é grande. Grande pelo seu povo. Nós estamos aqui porque fomos bem recebidos, com muito carinho por todos. Então, eu só tenho a dizer. Valdir, forma campo. Você que é tão importante para o campo. Você que compra. Você que compra para atender ao campo. Muitas das vezes, sabe? Compra e chega o vencimento e você fica na necessidade de vender, porque você precisa pagar os compromissos. Mas você está inserido na sociedade, você tem um compromisso com ela de melhor atender. Para que se deslocar daqui para a companhia Campina Grande, João Pessoa, se aqui podemos gerar riquezas. E é por isso que nós estamos em Alagoa.